E se a Daniel Teixeira falando de amor Se a paixão é dever Primeiramente guarde suas armas Já machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Primeiramente guarde suas armas Já machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Isso é Daniel Teixeira falando de amor Vamos se apaixonar menino Isso é Daniel Teixeira falando de amor Hoje eu me massoquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento se voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde implorar E você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar, mas hoje dói E você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar, mas hoje dói Hoje eu me massoquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento se voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde implorar E você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar, mas hoje dói E você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar, mas hoje dói Puxa, raio super, se apaixona Isso é Daniel Teixeira Meu parceiro Rombos Oliveira Produções Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Em nome de Tons e Bios, traduções, te apaixona, bebê Isso é Daniel Teixeira falando de amor Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção, bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E isso é Daniel Teixeira falando de amor, menino Se apaixona, bebê Em nome de Tonzinho, Piu as traduções E Roms Oliveira se apaixona, bebê Isso é Daniel Teixeira falando de amor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me ousar Isso é Daniel Teixeira Sem medo de se apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me ousar Isso é Daniel Teixeira falando de amor E essa é pra tocar nos paredões É isso que dá rapariga apaixonada, meninos Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado E tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma difremada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Isso é mais um doido do Ceará Menino Isso é Daniel Teixeira Se apaixona, bebê Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Destruiu a minha vida 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 Destruiu a minha casa Destruiu a minha vida 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 Destruiu a minha casa Se a rapariga se apaixonar, você já sabe, né? A entronir, basta a cama Vamos se apaixonar, menino Isso é Daniel Teixeira falando de amor Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Vamos se apaixonar, menino Isso é Daniel Teixeira falando de amor Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem E o nome dela é Raio Sutecla, menina Se apaixona, bebê Isso é mais um doidinho do Ceará, menino Isso é Daniel Teixeira Se apaixona, bebê Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se diz saudade E se diz carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se diz saudade E se diz carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se diz saudade E se diz carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E se é Daniel Teixeira Falando de amor E se é o doidinho do Ceará Que maltrata menino Chama na volta Atualizou de novo o menino Se apaixona bebê E se é Daniel Teixeira Falando de amor Passou a fase de brincar De amor De amor Por favor não insistir A paciência esgotou Ficar Só por ficar Ah, não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não dá mais Ainda quer que eu corra atrás Não quer amor Que vai Só quer amor Que fica Que fica Pro resto da vida Não quer amor Que vai Só quer amor Que fica Que fica Pro resto da vida Passou da fase de brincar De amor De amor Por favor Não insistir A paciência esgotou Ficar Só por ficar Ah, não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não dá mais Ainda quer que eu corra atrás Ainda quer que eu corra atrás Não quer amor Não quer amor Que vai Só quer amor Que fica Que fica Pro resto da vida Em nome de Tõezinho E primos traduções Em nome de Oliveira Produções Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Se apaixona Bebê Nasci e me criei Numa casa de tarde Lá não tinha luz Nem água Encanar Mas eu era feliz Mesmo segurando Um cabo da enxana Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito um gavião Que agora tô de volta Aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Tenho orgulho de ser matuta Apaixonado Se apaixona menino Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Nasci e me criei Numa casa de tarde Lá não tinha luz Nem água Encanar Mas eu era feliz Mesmo segurando Um cabo da enxana Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganharam o mundo E eu voei tão alto Feito um gavião E agora tô de volta Aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Eita saudade de uma vaquejada Cheirinho do gado Se apaixona menino Sucesso meu parceiro Joãozinho do Exu Vamos recordar o passado Menino Se apaixona bebê Vejo uma bela Uma claridade Uma certa luz Uma questão especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca maga Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o seto E já fui barra a baixo Será normal Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa E ser assim Menino bicho Acostumar Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Se apaixona Bebê Vejo uma bela Uma claridade Uma certa luz Tão especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca maga Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o seto E já fui barra a baixo Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa Não tenho culpa E ser assim Menino bicho Acostumar Fazer amor Com uma vaca maga Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o seto E já fui barra a baixo Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumar Pode arrumar Pode arrumar as malas que eu vim tirar você do camaré menina Isso é Daniel Teixeira falando de amor Arruma as suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Arruma as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Arruma as suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Em nome de Tonzinho e Pelos Produções Isso é Daniel Teixeira falando de amor Tá sendo fácil te esquecer Outra vez na recaída vem você Não aguento essa saudade Tô ficando louco Vou sair com os meus amigos Hoje eu vou beber Relatar essa saudade do meu coração Hoje eu vou esquecer ela No boteco do seu João E aí Não chega o final do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada no meu coração E aí Não chega o final do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada no meu coração E cada dose que eu tomo Vou te esquecendo E cada gole que eu dou Mato esse amor Mato esse amor E cada dose que eu tomo Mato esse amor Isso é Daniel Teixeira falando de amor Se apaixona Se apaixona bebê E essa é nossa Mato esse amor Não tá sendo fácil te esquecer Outra vez na recaída vem você Não aguento essa saudade Tô ficando louco Vou sair com os meus amigos Hoje eu vou beber Peletar essa saudade Do meu coração Hoje eu vou esquecer ela No boteco do seu João E aí Não chega o final do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada no meu coração E aí E aí Não chega o final do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada no meu coração E cada dose que eu tomo Vou te esquecendo E cada gole que eu dou Mato esse amor E cada dose que eu tomo Vou te esquecendo E cada gole que eu dou Mato esse amor Em nome de Donizinho e meus tradições